A Prefeitura de Juiz de Fora lançou uma campanha de anistia para contas de água e esgoto. Portanto, se você está em débito com a Sesama, a hora de negociar é essa. O Lucas Peralta tem mais informações, vamos conferir. A Companhia de Saneamento Municipal a Sesama celebrou 60 anos nesta terça-feira. E para comemorar a data, a Prefeita do Município de Juiz de Fora, Margarida Salomão, anunciou o lançamento da campanha de anistia para contas de água e esgoto. Os consumidores que possuem débitos junto à empresa vão poder negociar as dívidas sem juros e multas por atraso com oportunidade de parcelamento. A campanha será realizada até dia 30 de setembro deste ano. De acordo com a Prefeita Margarida Salomão, a decisão foi tomada pela Sesama num momento em que as pessoas nos últimos anos passaram por dificuldades. A campanha de anistia tem por objetivo parcelar dívidas, perdoar juros e multas e reconhecer a garantia do direito da população ao acesso à água e ao saneamento. Então, todos aqueles que tiverem débitos, qualquer classe de usuários, seja indústria, comércio, residência, usuários beneficiados de tarifa social, vão fazer juros durante o mês de agosto e setembro, a uma campanha de anistia, onde não será cobrado nem juros e nem multas, permitindo, assim, que as pessoas possam botar suas contas atualizadas. E, vejam bem, quem é beneficiado de tarifa social, ou seja, aqueles que recebem o Cade Único, terão o parcelamento em 48 vezes e os demais usuários em 24 vezes. Nós estamos num momento no Brasil em que as pessoas estão renegociando suas dívidas. É tempo do desenrola. Então, nós aqui também, de fora, nesse momento, estamos nos juntando a esse esforço que está sendo feito pelo Estado brasileiro para permitir que as pessoas estejam melhor. Então, essa campanha de anistia, em que não apenas há o parcelamento da dívida principal, mas o perdão dos juros e da multa, é um reconhecimento de que água, saneamento, é um direito humano. E aqui, de fora, a gente prestigia essa compreensão. Esse foi o tema da pergunta.